E nós estamos de volta com Boa Noite Elias Neto aqui pela TV Cidade Verde, canal 12, é sempre um prazer estar aqui. Você pode participar da nossa programação, olha aí o telefone, é o 981-11-4039, 981-11-4039. Você pode mandar a sua mensagem de áudio, pode mandar a sua imagem também, falando aí com a gente, a foto, ou simplesmente uma mensagem escrita aí pelo WhatsApp e nós estaremos reproduzindo para você aqui no Boa Noite Elias Neto, seu programa de todos os dias, de segunda à quinta-feira. E hoje nós temos, como sempre, mais um entrevistado muito especial, vamos contar um pouquinho da história do nosso convidado, o nosso entrevistado é formado em Engenharia Elétrica pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem MBA em Gestão de Negócios na Fundação Getúlio Vargas e Programa de Gestão Avançada Brasil-França, Fundação Dom Cabral e pelo Instituto Europeu de Administração de Empresas. Sua carreira no setor elétrico passa por experiências nas áreas de transmissão, geração e distribuição de energia e também prestação de serviços de operação e manutenção. Desde 2023, segue como diretor-presidente da Energiza Mato Grosso, distribuidora de energia. Boa noite, Gabriel Pereira Alves. Nem eu estou me, boa noite, nem eu estou me reconhecendo aí nesse currículo. Mas é verdadeiro esse currículo. É verdadeiro, mas eu tenho certeza que é verdadeiro. A gente vai ficando mais velho e começa a acumular muita coisa, né? E aí se esquece de alguma coisa, mas em momentos assim se lembra, né, do currículo. Você viu o nosso cenário? O que você achou do nosso cenário? Oi, Elisa, eu já entrei aqui meio assustado, porque é meio, assim, futurista, com bastante luz, do jeito que eu gosto, né? Eu gosto de coisa com bastante iluminação. Eu gostei da palavra futurista, gostei muito dessa palavra futurista e realmente é, né? Porque, assim, é um cenário que tem, por exemplo, ícones da nossa construção civil, que tem ali o edifício Palácio do Comércio, que está ali atrás de você. Que, aliás, esse edifício, ele tinha o apelido de balança, mas não cai. Aqui também tem esse pé, né? É, na verdade, é porque acho que era um edifício de 15 andares à época e é natural que tenha essa, né? Aí as pessoas ficaram um pouquinho assustadas, mas não tem problema não. Está lá, firme e forte, é um dos símbolos, né? Agora, tem um detalhe aqui, quando você fala em futurista e está correto. Percebeu que não existe poste de energia elétrica? Está tudo subterrâneo. É. Está tudo subterrâneo. Vocês tiraram? É. Não, subentende-se, né? Que está subterrâneo, né? E é possível que isso ocorra? Por exemplo, existe um debate que já vem aí se arrastando, que é com relação aos postes de energia elétrica do centro de Cuiabá. Ali seria subterrâneo, né? É uma operação muito complicada isso? Não, não é simples, porque você não está falando apenas da rede elétrica, né? Sim. Tem que tirar a rede elétrica e todas as outras redes que ocupam os mesmos postes, né? Rede de internet, comunicação, telefonia, tudo está ocupando o mesmo poste. Mas precisa de um projeto específico, tem um custo um pouco proibitivo, porque esse custo vai para tarifa. Ou isso é feito com algum incentivo via política de desenvolvimento ou via política de turismo. Por exemplo, essas cidades turísticas do Brasil, que hoje tem redes subterrâneas, elas foram beneficiadas no passado por programas até do governo federal, que para deixar as cidades mais limpas, o governo financiava programas de retirada de rede. Então, respondendo para você, a questão técnica é contornável, agora a questão financeira, ela hoje, ela é bem proibitiva, tá? Cada um quilômetro de rede subterrânea, ela custa aproximadamente sete vezes o quilômetro da rede aérea. E isso realmente, nós estamos falando de alguns milhões de reais que se multiplicam pela quantidade de quilômetros que você vai fazer. Mas realmente é uma solução assim que futuramente, à medida que as cargas forem crescendo, elas acabam se impondo naturalmente. Porque aí os cabos vão ficando tão grossos, pesados, que aí é mais negócio enterrar o cabo. Então, por isso que cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, regiões assim com maior densidade de carga, já é todo subterrâneo, justamente por ser mais econômico do que ter poste com os cabos muito grossos. Já participou de projetos dessa empresa? Eu estava na Paraíba e foi até um projeto bastante bacana, porque quando existia a cidade de Campina Grande, que é a capital do forró, eu morei lá em Campina Grande, quando a concessão de energia lá era da prefeitura municipal. E quando, em 1999, quando o prefeito, na época era o Cássio Cunha Lima, que depois virou senador Cássio Cunha Lima, foi governador do Estado, o Cássio privatizou a empresa, que era a empresa que atingia, atendia o município de Campina Grande e outros municípios ali em torno. A Energiza ganhou a licitação. E uma das, vamos dizer assim, obrigações de quem ganhasse era colocar todo o centro histórico de Campina Grande, que é muito bonito, muito bacana, com rede subterrânea, iluminação adequada à época que foi construído lá o centro histórico de Campina. E eu tive o prazer de participar do projeto e da execução dessa obra, que está lá até hoje. Que ótimo! Além de participar de um projeto tão importante, também aprendeu dançar forró. Aprendi a dançar. E outras cositas mais, porque o Nordeste tem coisas muito interessantes. Gostei muito de lá, morei oito anos lá. Ou seja, eu estou conversando aqui também com alguém que entende de energia, mas também que é um pé de valsa. O forró, você já viu como é que é o forró, né? É, exatamente. É uma arte. Eu não consegui aprender, estou sincero em te dizer. Você é de onde? Eu sou de Minas. Minas? Sou de Minas. É, zona da mata de Minas. Mineiro é assim. Ah, eu sou da cidade tal, a gente fala, eu sou de Juiz de Fora. Aí você fala, eu conheço Juiz de Fora. Não, mas não é bem Juiz de Fora, não. É ali pertinho. É ali pertinho. É uma cidade de Cataguase. Aí você fala, ué, mas eu conheço Cataguase também, tem até um parede. Aí o professor, não, não é Cataguase, não. É Miraí. Miraí. A minha cidade é Miraí, terra do Ataúfo Alves. Eu não sei se você já ouviu falar. Ataúfo Alves, que saudade da professorinha, que me ensinou o Beabá. Ataúfo Alves. Exatamente, que eu conheço muito bem, conheço o Ataúfo. Conheci o Ataúfo Alves. O Ataúfo Alves nasceu na fazenda do meu avô. Que legal. Nasceu na fazenda do meu avô. Que bela história, hein? O que o trouxe para Cuiabá? Foi o sol de Cuiabá ou o calor humano das pessoas aqui? Posso ser sincero? Pode. Aqui tem que ser sincero. Eu estava até agora em São Paulo. Sim. No interior de São Paulo, Presidente Prudente. Fiquei lá sete anos e estava muito feliz. Mas quando me convidaram para vir para Mato Grosso, eu vim pela curiosidade de conhecer o que era esse agronegócio. Ah, entendi. Eu queria entender o que era o... Porque a gente fora daqui, eu conhecia Mato Grosso. Eu tenho bons amigos daqui que já tinham me convidado, já tinha vindo aqui, fui para Pantanal, fui para Chapada, isso tudo, antes de eu mudar para cá. Mas eu queria conhecer esse interiorzão e conhecer o que é esse agronegócio que a gente ouve falar tudo. Então, quando me convidaram, eu perguntei à minha patroa se ela topava vir para cá e ela topou. Vamos embora. E estamos aqui há um ano e pouquinho e muito feliz. É, e por falar em agronegócio, qual que é o investimento que a Energiza faz para o agro? Olha, eu vou, é assim, hoje a Energiza Mato Grosso está investindo por ano aproximadamente 1 bilhão e 200. E o total? Isso. Total, para Mato Grosso. Para Mato Grosso. Em linhas, subestações e redes. Desse total, 600 milhões aproximadamente é para fazer, acompanhar o crescimento do Estado. Mas aonde está o crescimento do Estado? É no interior, é na área rural. Então, assim, grosso modo, dos 600 milhões, a gente tem investido aí uns 70% a 80% para fazer essas obras de eletrificação para que o agronegócio possa crescer. E o agronegócio aqui, ele está com uma característica de uma semi-industrialização, né? Então, o produtor hoje quer deixar de só vender a commodity. Ele quer já beneficiar. Ah, quem produz o algodão não quer vender o algodão puro, ele já quer vender o algodão com um certo beneficiamento. Quem produz o milho, quem produz o álcool, quer beneficiar. E ele quer também irrigar e ele quer armazenar para que ele possa vender no melhor momento. Então, isso tem levado a um crescimento muito grande da demanda elétrica aqui no Estado. E isso tem obrigado ao Mato Grosso e à empresa, no caso a Energiza, a investir, assim, absurdamente para fazer frente. E ainda assim tem reclamação por prazos, por demora, às vezes, de obras, né? Que não acontece na velocidade que o agro quer e espera. Sim. Essa industrialização vai beneficiar, por exemplo, iniciativas como a zona de processamento de exportação de Cáceres? Eu acho que a indústria... É assim, olhando estrategicamente o Estado, né? A gente conversa muito aí. Eu não sou o expert ainda do Estado, né? Eu estou aprendendo com alguns que conhecem melhor o Estado. Mas essa industrialização que a gente fala, né? Ela tem algumas vantagens, né? A primeira é essa, de você cria emprego, você traz um maior valor agregado para os teus produtos e isso, obviamente, movimenta a economia. Pelo lado da energia, esse maior consumo de energia, ele não vai trazer, no médio prazo, o barateamento da energia, porque a população do Mato Grosso, ela é pequena. Para o tamanho do Estado, a população é pequena. A densidade demográfica é baixa. Os investimentos são muito altos. Como os investimentos vão para a tarifa, na hora que você divide esses investimentos pelos clientes e pelo consumo desses clientes, acaba ficando um valor alto para cada um. Quanto mais crescer o mercado do Mato Grosso, você vai dividir esses investimentos por uma base maior. Portanto, a tendência é ir caindo gradativamente a tarifa. Então, para nós é muito importante isso, que o Estado cresça, que ele, vamos dizer assim, verticalize, que traga mais consumo, porque isso vai beneficiar todo o Estado. E por falar em tarifa, agora a ANEL subiu para a bandeira amarela. Isso significa o quê? Para o consumidor e o que significa o quê? Para a Energiza. Para a Energiza é ruim, porque tarifa mais cara traz uma inadimplência maior. Furto de energia também incentiva. Quanto mais cara fica a energia, maior é o estímulo para as pessoas fazerem aquilo que não é muito honesto. Então, para a distribuidora, o ideal é a tarifa mais barata possível. E esse custo adicional aí, que ele é recebido pela distribuidora e repassado para o governo para pagar as térmicas que vão gerar energia mais cara, ele, para nós, só traz uma complicação a mais. É exatamente o contrário daquilo que a gente gostaria, que seria a tarifa mais barata. E isso tem a ver com a questão climática, né? Tem a ver com a questão da seca, né? Que os reservatórios estão baixando e aí é preciso botar as térmicas em funcionamento para poder armazenar água nos reservatórios e os reservatórios estarem disponíveis para poder atender a demanda aí da população. Então, é um equilíbrio que tem que ser feito e como nós estamos entrando agora no período mais seco aqui no Brasil, né? A previsão de uma seca severa. Exatamente. E o período de Laninha, esse ano vai ser Laninha. Já foi, ano passado foi El Ninho, com aquela onda de calor enorme, nós sofremos muito aqui no Mato Grosso, o ano de 24 e provável 25 vai ser Laninha. Laninha é caracterizado por seca. Ele é uma época em que você tem, em algumas regiões do Brasil, o Nordeste, por exemplo, chove mais, o Sul, parte aqui do Centro-Oeste fica mais seco. Então, nós temos muitas usinas hidrelétricas aqui, aqui no Estado. Elas já estão começando a gerar menos energia. A sofrer as consequências. Elas já estão sofrendo a energia. E olha que nós estamos no comecinho do período seco. Agosto, setembro é o período exigente. Bastante complicado, né? É isso mesmo. Mas essa questão climática está mudando muito, né? Mato Grosso teve frio aí no mês passado, o que normalmente não ocorria. E ventos parecidos com ventos do mês de agosto. É isso mesmo. É realmente complicado. Você falou em furto de energia. E vocês fazem um trabalho de combate a isso aí, né? Como é que é esse trabalho? Porque hoje o furto, ele ficava muito na periferia, né? A gente parece que agora não, né? Não. Está chegando aí em outras partes. É aquilo que eu estava mencionando. O problema é que se furta, quanto mais vale a pena o risco, né? Correr o risco. E hoje aqui no Mato Grosso, infelizmente, nós temos uma concentração ainda grande de furtos, não nos pequenos clientes. São grandes clientes, comércios, indústrias, agro também, que acabam utilizando energia sem fazer o pagamento. E aí isso provoca aquilo que eu te falei. Como menos estão pagando, os que pagam acabam pagando mais. Aí me veio uma curiosidade. Você falou sem fazer o pagamento. Eles deixam de pagar ou ocorre o gato mesmo, em que se coloca lá, joga lá uns fios? Eles deixam de pagar. Eles consomem a energia de uma forma, vamos chamar, fraudulenta, que não passa pelo medidor de energia e, portanto, o medidor não registra. Se o medidor não registra, a fatura desse cliente vai vir marcando menos e aí ele deixou de pagar. Deixou de pagar porque ele arranjou uma forma de reduzir ou, às vezes, até zerar a fatura quando ele faz um gato muito sofisticado. E tem gatos muito sofisticados. É. Tem, tem. Não sabia, não. Existem tecnologias aí de... Desenvolvida para isso. O governador e o Estado têm muito interesse na redução dessas fraudes, porque, obviamente, é imposto que está deixando de ser arrecadado. Você tem uma ideia, anualmente deixa de se arrecadar aqui 150, 160 milhões de reais só por causa de gato. Isso é muita coisa. E nós, com a ajuda aí da... Ajuda não. Na verdade, nós apoiamos, mas quem fez toda a investigação, o trabalho, você deve ter visto aí, foi a semana, uns 10 dias atrás, uma quadrilha altamente especializada ali na região de Rondonópolis, com tecnologia. Eles desenvolveram e vendiam equipamentos para fazer o desvio. Foram metidas, se eu não me engano, umas 10 ordens de prisão, foram presos e tem mais coisa para vir aí. É. Tem, tem sim. O Estado tem feito um trabalho muito forte nisso. Esse ano nós já devemos ter prendido aí mais de umas 50, 60 pessoas com essas ações. E, por outro lado, nós estamos também fazendo ações que eu chamo assim de caráter social, que é a regularização daquelas comunidades que as pessoas não tinham energia, usavam a ligação clandestina. Agora está chegando. A gente está botando a rede, iluminação, a prefeitura vai lá, bota iluminação, bota medidor e essas pessoas estão pagando direitinho. Isso é na cidade, são comunidades na cidade que não tinham energia elétrica. Aqui em Cuiabá, você já deve ter ouvido falar, em Silvanópolis, que é uma região grande aqui, teve vários locais. Aqui em Cuiabá, nós já regularizamos, até agora, mais de 5 mil famílias do final do ano passado até agora. E até o final do ano, nós vamos regularizar 15 mil famílias. Ótimo, parabéns, hein? Nós vamos para um intervalo, rápido intervalo. E nós voltamos daqui a pouquinho com essa entrevista sensacional, bastante informativa sobre a questão energética do Estado. Daqui a pouquinho voltamos com Boa Noite, Elias Neto. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde, Canal 12. Estamos entrevistando aqui o presidente da Energiza, Gabriel Pereira Alves. Nós falávamos agora há pouco sobre a questão do gato. Presidente, como denunciar? Quais os canais para denúncia? O primeiro ponto que tem que colocar é que a denúncia pode ser feita, e eu até sugiro que façam, anônima. Então, através do nosso telefone 0800, que vem na própria conta de energia, pode ser feita a denúncia. Através do nosso aplicativo, nós temos um aplicativo que se chama Energiza On, que eu faço até uma recomendação, quem puder, baixe no seu celular, porque ele é muito bom. Você resolve todos os seus assuntos ali pelo aplicativo, não precisa ir à agência. Você renegocia parcelamento de contas, você faz pedidos de mudança, tudo você faz ali. Recebe aviso se vai faltar energia na sua casa, você recebe a informação ali pelo aplicativo. Então, nesse aplicativo tem um lugar também para você fazer a sua denúncia. E, como eu disse, recomendo que faça sempre sigilosa para não ter qualquer tipo de, vamos dizer, nenhum retorno contra a pessoa, não é isso que a gente quer. E aí o problema é conosco. Nós vamos levar a polícia, fazermos a autuação. O roubo de energia, ele tem duas vertentes, uma vertente é a vertente cível, que a pessoa tem que pagar aquilo que ela deixou de pagar, aí é feito o cálculo e isso se cobra, mas ele tem o outro lado que é a questão da penalização, porque o furto de energia é um crime. E, portanto, aí a polícia faz a autuação e abre um processo criminal. E eu digo assim, a gente tem que ter consciência que nós não estamos fazendo isso pela Energiza. Não é pela Energiza, não é pela distribuidora de Brasília, não é pela distribuidora de Goiás, está se fazendo pela nossa cidadania. Por quê? Porque alguém está usando algo que nós, que pagamos a conta direita, de alguma maneira estamos custeando para essa pessoa. Então, não é justo e, portanto, a pessoa tem que ter consciência tranquila para fazer esse tipo de denúncia e nos ajudar a reduzir esse gato aqui no Estado. Falando agora sobre contratação, eu vi um anúncio que vocês estariam contratando eletricistas e que nesse anúncio diziam que não há necessidade de ter experiência e ele seria treinado na própria empresa. É uma formação de profissionais que tenham o perfil da Energiza? Como é que é essa proposta? Nós temos hoje, o Estado, você sabe, que tem uma carência de mão de obra enorme. Quem quer trabalhar, trabalha. Então, como nós, a Energiza tomou o ano passado uma decisão de primeiro, reduzir a terceirização, ou seja, colocar mais funcionários próprios para fazer os primeiros atendimentos. O eletricista que vai fazer o atendimento diário ali, com a falta de energia, ligar um relógio, nós estamos optando por fazer isso mais com o funcionário próprio. Então, aumentamos a nossa necessidade de profissionais. E aí a gente fez duas parcerias que estão sendo muito boas. Uma com o Exército. As pessoas que fazem a carreira militar e terminam o serviço militar, a Energiza vai lá, apresenta o programa, traz ele, treina esse profissional, fazemos todo o curso e colocamos ele como nosso funcionário. E, do outro lado, nós fizemos parceria com o SESI, Senai. Ele também está treinando pessoas para a gente. Então, nós contratamos a pessoa, exatamente como você disse, não precisa ter experiência, ela precisa ter postura que a gente espera de um profissional que vai entrar na casa de um consumidor, que vai estar sendo a nossa voz perante o consumidor. Então, a gente quer muito que essa pessoa respeite os valores da empresa. Então, tendo isso, nós vamos preparar esse profissional e colocá-lo para trabalhar. Esse ano a gente já, posso errar no número, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas cerca de 500 profissionais nós já contratamos. a expectativa esse ano era de mil profissionais entre novos e os que vão substituindo, aqueles que aposentam ou vão para outras carreiras. A gente tem muita progressão dentro da empresa também. Mas, enfim, serão perto de mil profissionais esse ano. E está dando muito certo. E hoje, coincidentemente, eu recebi lá na minha sala, junto lá com os meus colegas, nós recebemos uma turma de 20, 22 formandos, que formaram agora, eletricistas, e foram dar uma volta na empresa, batemos fotos, estivemos junto com eles lá. E felizes, né? Felizes. Porque é uma nova carreira, né? Claro. Que eles estão entrando, foram preparados e que tem mercado. Não é só dentro da empresa Energiza. E a participação da Energiza no projeto Verde Novo, do Juizado Volante Ambiental, quantas árvores você pretende plantar? Você não me pergunta esses números, não, porque de cabeça você me deixa de... Mas esse projeto é um dos projetos bacanas que eu vi aqui no Mato Grosso. O meu antecessor, o Roberto, que ficou aqui vários anos, ele tinha fechado essa parceria com a Justiça. E quando ele me falou desse projeto, eu falei, poxa, olha, eu já rodei em tantos lugares do Brasil e nunca tive essa oportunidade de participar de um projeto assim tão bacana e que tem um aspecto tão importante, inclusive, para nós, Energiza. Além do ambiente e tudo mais, mas ele tem um aspecto muito positivo para a Energiza, que é o quê? A possibilidade de você colocar árvores adequadas ao perímetro urbano e que não coloque, em risco, a rede elétrica. Não sei se você sabe, 70% das faltas de energia ocorrem porque... Por problema elétrico, causado por árvores. Ou é um galho que cai, ou é um vento que faz o galho esbarrar na rede e... Então... São plantadas debaixo da... É, e às vezes árvores que não são apropriadas para conviver com a rede, elas são muito grandes, né? Então, esse projeto também tem esse caráter de você poder gradativamente ir substituindo árvores inadequadas por adequadas. E Pochorel e também Primavera, a Primavera do Leste, vão ganhar substitação nova? Essas já entram esse ano, mas como eu te disse no início, né? Nós estamos aí com um projeto que entre 24 e 25 serão mais oito substitações novas, boas substitações para regiões onde realmente a carga cresceu muito. E nós devemos ter aí, se eu não me engano assim de cabeça, umas 15 ampliações de substitações já existentes. Ou seja, a substitação precisa, às vezes, dobrar, triplicar. Então, tudo isso vai acontecer esse ano e ano que vem e o restinho em 2026. Mais 25 e 24 anos de muita obra aqui para o Estado. E quando você inaugura uma substitação, 15 substitações, por exemplo, significa mais estabilidade no fornecimento da energia elétrica para o consumidor? Olha, vamos dar um exemplo, uma substitação que a gente vai fazer em Sinop. É uma substitação ali perto da região ali do aeroporto. O que acontece? Além dela atender aquela região ali, ela tira a carga das outras substitações que já existem em Sinop. Ou seja, ela passa a atender mais perto o cliente daquela região e ela tira a carga possibilitando o crescimento das outras regiões. Então, cidades que vão tendo novas substitações, elas vão ganhando uma estabilidade de energia muito grande. E se uma der defeito, você tem as outras para suprir. Então, Cuiabá, por exemplo, é uma cidade, assim, imensamente bem servida. Cuiabá, Vagem Grande, são muito bem servidos. A população nem percebe se der defeito numa substitação que nós transferimos a carga para outra, porque a cidade está muito bem atendida. E, assim como essas cidades, nós estamos fazendo nos demais municípios para poder garantir essa alternativa que garante, sim, uma boa qualidade. Isso significa que quando há um corte de energia elétrica, o tempo é cada vez menor, porque você tem exatamente suporte para isso, de sair daqui e para lá e continuar fornecendo. E hoje, tem um outro aspecto que a população, às vezes, nem percebe, é que antes a gente tinha que mandar uma equipe para fazer uma manobra. Hoje, tudo via satélite. A gente, o nosso centro de operação, o operador lá, que está lá com os monitores... É, eu já estive lá, aquela sala, parece a NASA ali. Isso, igual o seu aqui, todos os turistas, ele dá um comando num equipamento, vai no satélite e chega lá e liga uma substação, desliga a outra. Então, a tecnologia hoje está trazendo um ganho muito grande. E agora a gente está com um projeto aí que, se der certo, vai ser muito legal, que nós vamos fazer, principalmente para a área rural, os próprios veículos vão ser uma retransmissora de sinal. Sim. Uma unidade avançada. É, e eles vão comunicar com o satélite e fazer um... como se fosse uma repetidora. Você que mexe com... Televisão, né? Televisão, vocês não mandam sinal de um lugar para o outro, só que ao invés da nossa repetidora ser fixa, ela vai ser móvel. O carro vai ser uma repetidora, ele vai ser um repetidor por sinal chegar mais longe. E com isso a gente vai conseguir colocar equipamentos desses mais modernos na área rural, beneficiando o tempo de atendimento para eles. Muito bom. É a tecnologia. É a tecnologia, né? Porque antes era um problema seríssimo. Eu me lembro há muito tempo, em Mato Grosso, há muito tempo, o problema era chover. Chovia, chovia, começava a chover forte, a energia desligava. Aí, alguns que gostavam de praticar o humor, né? As coisas diziam que o cachorro não podia urinar no poste. Isso, mas isso teve. E não foi só aqui no Mato Grosso, né? Não, o Brasil inteiro vem crescendo muito. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, o Mato Grosso, ele, pelo tamanho dele, você tem uma perda de eficiência. Imagina você, tem uma propriedade rural, você está afastado da zona urbana, 100 quilômetros, 200 quilômetros. É comum isso aqui. E aí dá um defeito na rede elétrica que atende a sua propriedade. A gente tenta religar. Se não aceitou, ou seja, tem um defeito, o nosso eletricista, ele tem que correr uma rede. Ainda tem que fazer. Ainda tem, principalmente na rede rural. Tem chaves, abre. Mas perde-se ainda um tempo muito grande nessas manobras e isso incomoda muito a gente, como a empresa e, principalmente, o cliente que está na área rural, que fala, ué, mas eu estou aqui há seis horas, quatro horas. Não é que a empresa está parada seis horas, é porque as equipes estão procurando os locais, fazendo manobra. Então, tem que botar tecnologia para que a gente possa fazer comunicação e atuação à distância. Nós falamos, inicialmente, no primeiro bloco aí, sobre a questão do agro, investimento no agro e agora você volta a falar sobre a área rural. E aí nós temos os pequenos produtores, a agricultura familiar, que é essa agricultura que coloca o alimento na mesa do cidadão. Qual que é o trabalho? Existe um trabalho voltado especificamente para esse público? Esse público, ele normalmente, ele tem energia na sua propriedade. Foram redes elétricas que foram construídas aí na época daqueles programas Luz para Todos. Luz para Todos, Luz no Campo. Isso, Luz no Campo. Que eram redes monofásicas, um fio só. E que para atender a iluminação, a televisão dele, ela é suficiente. Mas ele agora... Agora, ele quer ser algo mais. E que para, que é esse que para. Esse é o grande desafio que a gente tem aqui hoje no Mato Grosso, que é levar força, não mais luz, mas força, para esse proprietário. O recurso que vai para o agro vai para também, parte para esse proprietário? Também vai para esse proprietário. O problema é que essas obras, normalmente, têm a participação financeira desse pequeno proprietário. A ANEL, ela estabelece uma regra de partição dos custos das obras. E aí, o que é que acontece? Como eles são pequenos, eles, às vezes, não conseguem arcar com o custo da parte deles na obra que vai ser feita para levar força para atender aquele cliente. O grande, quando ele precisa, ele tem dinheiro para pagar a parte dele na obra. O pequeno é que tem a maior dificuldade. E isso está sendo um grande desafio para a gente. Nós temos conversado isso, inclusive, com o Ministério das Minas e Energia, para tentar ver como ajudar a esse proprietário pequeno a ter alguma fonte para ajudar ele no financiamento das obras. Devemos ter boas notícias aí, a qualquer momento, para esses proprietários. E nós vamos aguardar e noticiar isso aí é muito bom. Eu teria o prazer de vir aqui comunicá-lo. O nosso tempo acabou, foi tão rápido. Passou já? Passou, a nossa conversa foi tão tranquila, muito boa. Muito obrigado pela sua presença aqui. Qualquer coisa, estamos à disposição para trazer as notícias da Energia e Mato Grosso. Eu costumo falar que quando o entrevistado fica relaxado, é porque o entrevistador é muito bom. E eu fiquei bastante tranquilo aqui. Então, quero te dar os parabéns aí, Elias, pela maneira como você conduziu aí, com perguntas bastante assertivas. Eu espero ter conseguido transmitir aí um pouquinho para o nosso cliente, para a população do Mato Grosso e que a gente, que confie aí que a gente está, sabemos que temos problemas, que a gente ainda não está no padrão que a gente quer estar, mas nós vamos chegar lá. Transmitiu sim. Muito em breve. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou, um grande abraço, uma boa noite. A gente se vê amanhã com Boa Noite Elias Neto, a partir das 18 horas. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, gente.